É o Sentara É mais uma do GG Onde eu tava com a cabeça querendo me amarrar Ia fazendo besteira, mas consegui me salvar Passe que eu rendi meu paredão pra fazer chá de panela Por causa dela Quis botar uma coleira em mim Quis proibir a minha gela Com a galera Adivinha quem falou já era Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça É disso que eu tô falando Acho que acertei mais uma, hein? Chama no swing! Hoje eu tava com a cabeça querendo me amarrar Ia fazendo besteira, mas consegui me salvar Passe que eu vendi meu paredão pra fazer chá de panela Por causa dela Quis botar uma coleira em mim Quis proibir a minha gela Com a galera Adivinha quem falou já era Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça É mais uma do GG Vem, vem com o gigante É o Santana